Todos nós temos um valor para Deus, né? Isso ensina o trato daquelas pessoas que têm o chamado complexo de inferioridade. É uma pessoa que sempre se acha curtadinha, se acha menos que as outras, né? E sempre se rebaixa a si mesmo. Ah, eu não sou capaz, fulano é melhor que eu. E a pessoa fica sempre retraída, fica sempre no canto com esse complexo de inferioridade. Ela sempre vai se achar inferior. Isso é um sentimento negativo que faz com que a pessoa fique retraída, vergonhosa e se sinta incapaz. E por conta disso ela deixa de fazer muitas coisas por se achar incapaz, né? Amém. E isso mostra que para Deus todos nós temos um valor. Amém. Independentemente das circunstâncias da vida, nós continuamos tendo valor para Deus. E o exemplo, um exemplo que até o irmão Ricardo citou aqui uma vez, foi uma nota de cem reais. Você pegar uma nota de cem, saiu agora, né? Chega a estar quente, está bonitinha, sem sujeira nenhuma. E você pegar uma nota de cem amassada, as duas notas têm o mesmo valor. Com as duas notas você compra o mesmo produto. Porque embora ela esteja suja ou amassada, ela não perdeu o seu valor. Então, irmãos, o valor realmente todos nós temos para com Deus. É claro que alguns vão ter a sua vida mais limpa diante de Deus. E podem ter aquelas pessoas que já estão, por exemplo, podem estar com a vida meia suja diante de Deus, alguns pecados. Mas ainda, Deus valoriza e Deus quer aquela pessoa perto dela, né? Verdade. Então, Deus não rejeita ninguém, né? Verdade. Deus não rejeita ninguém. Todos nós temos um valor para Deus e é muito bom saber disso. Porque por mais que alguns seres humanos possam te rejeitar e possam te menosprezar aqui na Terra, Deus nunca vai te desprezar ou te menosprezar, né? Verdade. Às vezes nós somos rejeitados, desprezados, excluídos por alguns, né? A palavra também é cancelado, pode-se dizer, mas para Deus jamais seremos isso, né? Verdade. Porque Deus abraça a todos e Ele não faz acepção de pessoas. Verdade. Amém.